Olá, Enzos e Valentinas, Miguéis e Helenas, como estamos? Eu estou bem radiante porque vamos dar a atualização do nosso mini clã Kardashian-Jenner que, sinceramente, são meus nepo babies favoritos, sim. Até porque são 13 os herdeiros que compõem a segunda geração das Kardashians, como conhecemos. Não só são muitas crianças, como também elas estão crescendo muito rápido. E é o meu papel documentar este crescimento aqui no canal para você. Além do mais, eu sinto que é o meu dever não só isso, mas também mastigar as informações como uma mamãe pássaro mastiga e joga purê de minhoca na boca de seus filhos. Conte comigo pra isso. Muito prazer, eu sou Breno Moreiru, sou sommelier de tretas gringas de tutupéu e sou arroba Breno Moreiru em todas as redes sociais. Siga todas elas pelas formas, um ecossistema, você automaticamente se torna um cristal e é com o seu brilho que a gente mantém esse ecossistema funcionando. Eu preciso dar uma letra aqui rapidinho porque preciso explicar como funciona essa família, né? Mama Kris se casou com Robert Kardashian. Juntos eles tiveram Kourtney, a mais velha, Kika, a segunda mais velha, Khloe, a irmã mais nova do lado Kardashian e Rob Kardashian, que às vezes a gente lembra que ele faz parte do clã, né? Depois Kris Jenner se casou com quem antes era Bruce Jenner, hoje Caitlyn Jenner. E juntas tiveram, sem sal, e nossa pobre menina rica cristal bençudo Kylie Jenner. E aí, eu queria começar pela Kourtney e eu vou pela ordem de nascimento das irmãs, tá? E aí a gente fala sobre seus respectivos filhos. Porque a Kourtney foi quem abriu a porteira pra Renka. Ela que tem o filho mais velho desse bololô de 13 e também o mais novo. Eita como gosta de ter filho, né? Nossa, é o cristal sem glúten. E aí, depois de tantas vindas e vindas com o Scott, a gravidez do Mason foi descoberta durante as filmagens e o nascimento dele apareceu na quarta temporada do reality Keeping Up With The Kardashians. Só um adendo aqui que a Kourtney tirou o próprio filho com a mão durante o parto. Mais um adentro dentro do adendo. Isso estava presente no Keeping Up With The Kardashians. Se você quiser se aprofundar nesse episódio, pode ir lá porque está na quarta temporada. A Kourtney também é a dona dos filhos mais despachados. Porque eles são bem fogo nas ventas, sabe? Só a Penélope que é mais tranquilinha assim, porque ela é canceriana. Até porque a Kourtney é a Ariana, né? E o Scott geminiano. E desde pequeno, os filhos já atacam o terror, tá? É perdendo a paciência com o paparazzi, de tanto a Penélope quanto o Mason. Não tem foto! Não tem foto! Não tem foto! O que você está fazendo? Kourtney, você está olhando tão beijando! Você é estúpida! Olá, Mason! Você é estúpida! E aí, outra coisa que a Kourtney fez foi seguir o mesmo princípio da Mamã Cris, de dar nomes compostos para os filhos. A minha mãe também fez isso, né? Posso revelar um segredo aqui? Eu segurei essa informação por muito tempo, mas o meu nome é Breno Henrique. Assim como Kimberly Noel, Kylie, Kristen, Breno Henrique. Pois bem, o nome do Mason é Mason Dash The Sick. E eu acho que ele é o Bini Scott, tá? Ele nasceu em 14 de dezembro de 2009, do signo de Sagitário. Inclusive, ele e o Chuva compartilham o mesmo aniversário. O nome Mason, segundo a Kourtney, é porque pouco antes dele nascer, eu disse à minha tia que estávamos pensando em usar Mason como nome. Ela me disse que Mason tem o mesmo significado de Kardashian, em armeno, para o inglês. O que trabalha com pedra. Aí eu perdi a entornação da Kourtney, né? Peraí. Outra tia me disse que meu tio e avô costumavam usar o nome Mason quando faziam reservas para jantar. Porque Kardashian era muito comprido, para se falar em inglês. E o nome do meio dele também tem a ver com Kardashian, porque é o apelido que o avô dele tinha, Robert Kardashian. Que é nada mais, nada menos que a abreviação de Kardashian. E também o nome da boutique que as irmãs tinham, a Dash. Que é uma cafonagem. Eu tenho uma lista aqui de vídeos prometidos. Então você faz favor de entrar nessa lista que está na caixa da descrição. Porque eu quero muito analisar os empreendimentos das Kardashians ao longo do tempo. Começar desde o início, porque eu achei até roupa de bebê, gente. O Mason é um cristal barraqueiro tal qual a mãe. Novinho, ele já caçou confusão com o Jeffree Star. Sabe? O Jeffree Star. Porque logo o Jeffree Star, que não gosta das Kardashian Jenner, o Mason diz que ele era mimado. Ele também curte fazer um skincare com a mãe. O Mason, até mesmo. Eu só passei uma rotina de skincare com ele. E nós começamos, fizemos uma máscara, fizemos tudo. Nós escrevemos todos os passos, colocamos em sua caixa, no seu bairro. E ele gosta de fazer isso. E sentir como, sabe, ele está cuidando da sua pele. Já a esposa, a tia, a pobre menina rica, Cristal Beiçu, do Kylie Jenner, lá no TikTok, falando que a Kylie e o Travis não estavam juntos em 2020. O Kylie e o Travis não estão voltando juntos. Lá em 2020, esse menino causou no TikTok, a ponto da Kourtney ter que proibir a entrada do Mason lá. Inclusive, depois disso, esse menino sumiu, né? Mal, mal a gente vê foto dele. Hoje, ele está com 15 anos. E assim, eu acho ele a cara do Scott. Nessa foto aqui, que é a mais recente que eu consegui, ele está bem diferente. Outra coisa não muito boa que ele fez foi apresentar a Edson Ray pra família. Principalmente pra mãe, né? Que aí gerou essa amizade que, sinceramente, a Edson Ray não me desce, tá? Ela é como se fosse a Vanessa Lopes lá nos Estados Unidos. Não tem conteúdo. Eu fico pensando que esse sumiço dele, será que ele está inspirado pelo tio Rob? Eu não acho o Mason carismático. Então, não vou dizer que é uma grande perda pra gente, né? Tem crianças mais carismáticas, inclusive o Chuva. Que eu acho que ele passa mais tempo com a Courtney do que com o pai Scott. Enquanto que o Mason prefere ficar com o pai Scott. E não com a mãe. Eu acho que ele realmente não gosta dos holofotes mais adolescentes, né? Logo em seguida, temos a irmã. Que antes era do meio, né? Mas agora é apenas a segunda irmã. E a única filha mulher de Courtney é a Penélope. Que nasceu em 8 de julho de 2012. Canceriana. Eu tenho uma afinidade com a Penélope porque eu gosto de Patricinha, né? Além disso, ela nasceu muito coladinha com a Norte. Aliás, a Norte que nasceu muito coladinha com ela, né? A gente vai chegar lá. O importante é que elas estão sempre muito juntinhas, tá? Essas são primas que vão causar. É uma coisa meio Serenã e Blair de Gossip Girl. Pois é. Penélope, inclusive, a origem do nome vem do grego. E quer dizer, Tesselã não somente, também está presente em A Odisseia. Diante desses significados bonitos, etc e tal, não foi o que Courtney e Scott levaram em consideração pra dar esse nome. Eles escolheram só porque eles acham bonito. É tipo quando você vai fazer tatuagem, né? Aí a pessoa pergunta assim, qual que é o significado dessa tatuagem? E aí, enquanto tem umas pessoas que ficam, ai, é um significado que remete à minha avó e à infância. Não. Que eu gostei. Que é um desenho legal. Queria decorar a pele. E tudo a pau. Mas, na verdade, muita gente chama ela de Pee, que é a abreviação do nome dela no mínimo possível. Só pega a primeira letra. E o segundo nome dela é Scotland. Então, fica Penelope Scotland de Sick. Eu não sei porquê, mas ela me remete muito a Paris Hilton. Ah, eu sei porquê. Inconscientemente, tem um nome ali de cidade, né? Que a Paris é de Paris. Scotland de Escócia. E a escolha desse nome não foi aleatória. Diferente do primeiro, porque é uma homenagem à ascendência escocesa de Mama Cris. Porque a Mama Cris também é uma mistura. Nossa, ela tem família pelo mundo inteiro. Foi casar com o homem que veio lá da Armênia. Então, as Kardashians são ícones globalizados. E, diferente do irmão, o nascimento dela foi mais discreto. Tanto que a notícia que ela nasceu só foi dada horas depois dela sair do hospital. Inclusive, eu gosto da Penelope. Porque, por mais que ela tenha a cara de boazinha, ela não fica por baixo nas coisas não, tá? Ela dá a letra pro Scott falando o que precisa melhorar na vida dele. Que tipo de namorada que ele precisava. E ela também não fica pra trás no quesito zoar a mãe. Porque ela também dubla áudios da Kourtney. Sabe quem que ela me lembra? Dakota Johnson. Ai, gente, eu amo a Penelope. Nossa, ela tem muita energia da Dakota Johnson. Assim, não sei se é também da Dakota Johnson agredir pessoas, né? Ok que é uma criança. Mas a Penelope já arranhou a cara da babá. E não foi só isso. Gerou bricas dentro do clã. Porque tava lá numa mesa de jantar. E aí, eles começaram a conversar sobre isso. Porque a babá pediu demissão. O Corey. O meu dedizão. Será que é por isso que a mamã Cris não me assume como filho? Porque eu tenho uma atração pelo Corey. Enfim. Corey, namorada da mamã Cris. Falou que se a Penelope fosse filha dele. O negócio ia comer no chinelo. Que ele encher ela de porrada. Pra quê? O Scott, boca de ovo. Boca mole. Lembra só assim. Aí, gente. Ficou um climão na mesa. Claro que. Entre o pai de uma criança. Da família. E o namorado da mamã Cris. A corda arrebentou pro lado do Corey, né? Que ele é o elo mais fraco ali. E todo mundo assim. Comendo. A Courtney doida pra brigar. Tanto é que eles custaram a se aproximar depois disso. Só recentemente, nas temporadas de The Kardashians. Na última, pra ser mais específico. É que rolou uma interação assim... Menos superficial. Entre Courtney e Corey. Logo em seguida, a gente tem o Chuva. Que nasceu em 14 de dezembro de 2014. Cinco anos depois do Maison. Chuva também é do signo de Sagitário. O nome dele, Reina, significa reinado. Só que essa é uma palavra homófona. A Chuva, em inglês. Daí a origem do meu trocadilho inteligentíssimo, tá? Só os inteligentes e cultos entenderão que o Chuva tem esse apelido por causa disso. Aí vem gente me corrigir nos comentários. Gente, é só para os inteligentes, tá? E eu aposto que a pessoa não se inscreveu no canal. Porque quem se inscreve aqui no canal tem direito a uma panaceia. Que resolve tudo. Te deixa bonito. Sem depressão. Sem amidalite. Sem nariz entupido. Sem destino preso. É só coisa boa. Inclusive, esse nome foi cogitado para batizar o Maison. Ainda bem que não. E se o bebê fosse menina e não menino, se chamaria Rain. Aí sim. R-A-I-N. Eu acharia tudo. Nossa, é a cara das Kardashian chamar uma criança de Rain. Chuva. E aí, quando a Kourtney soube que era menino, aí ela mudou para Rain. Mas o som continuou o mesmo, né? Tanto que a própria Kourtney faz o trocadilho. Quando ela postou lá no Instagram assim. Kisses on a Rainy Day. Que é um dia chuvoso, mas também um dia com o chuvinha. Diferente dos irmãos, a carinha do Rain foi revelada só quatro meses depois do nascimento dele. Eu tenho pra mim que o Rain é a criança mais atentada ali do clã. Não coincidentemente, ou coincidentemente, as iniciais do nome dele, Rain Neston Disick, forma a palavra R-A-D. Que em inglês é abreviação para radical. Sabe aquela criança? É o chuva, gente. Coitada da Kourtney. Eu acho que ela tem os filhos ali mais atentados. E assim, enquanto que a Penélope e a Norte são agarradas, o Chuva e o Santo também são muito agarradinhos. Eu acho fofo. Até porque eles também fazem aniversário perto. Agora, a gente tem uma atualização. Por que Kourtney teve o seu bebê com o Chuva? Evans. E esse bebê, gente, é um bebê muito custoso. Porque foram várias e várias tentativas. Como a gente conhece muito bem esse casal, eu tenho certeza que você não vai achar que eu estou exagerando quando eu digo que foram muitas tentativas. Com métodos nada convencionais. Eu diria que foi fruto da persistência da Kourtney e também do suco do caveirão. Aqui no canal, a gente já aprofundou mais como se deu essa gravidez quando analisei os episódios em The Kardashians que tratavam dessa história. Mas assim, Kourtney e Travis já se submeteram a processos inusitados, tais como Ela bebeu o suco do caveirão direto da fonte. Vapor na xereta. Dieta especial. Um detox que eles não podiam beber café. É estranho, né? Porque eles estavam tentando ter um filho. Então assim, como que tiram o batistaca? Além, claro, da fertilização in vitro. E do descongelamento de óvulos de Kourtney. O bebê nasceu no final de 2023, em novembro. E aí a origem do nome dele é um tanto quanto inusitada. Porque o bebê chama Rocky 13 Barker. O primeiro nome, Rocky, foi inspirado no guitarrista Rocky George, que tocava na banda Suicidal Tendencies. E o segundo nome, 13, diz que é porque é o maior número de todos os tempos. Não coincidentemente, 13 também é um número que ele ocupa na lista de netos de Mama Kris. Porque são 13 crianças ao todo. Uma coisa que eu achei bem diferente do nascimento do Rocky para os outros irmãos, é que as gravidezes na família Kardashian sempre foram muito expostas. Especialmente as de Kourtney. Só que até agora, a gente teve pouquíssimos detalhes do nascimento dessa criança. Nem carinha do bebê a gente sabe. E assim, do Mason, que mostraram até o parto dele, ela puxando a cabeça do menino no reality, para agora, a gente não ter nenhuma fotinha direito no Instagram, realmente deu um salto. O mais interessante que eu tenho percebido, assim, é que esse movimento de privacidade, e de valorizar a privacidade, não está só receito a Khloe. Todas as irmãs estão nessa pegada. E assim, se as irmãs estão nessa vibe, a gente tem que ficar atento, né? Eu acho que está acontecendo uma valorização da privacidade. Eu acho que você não ficaria de fora disso. É por isso que hoje temos aqui um patrocinador lindíssimo, que mantém este canal vivo. Surf Shark. Faz todo sentido eu falar da Surf Shark aqui, porque a gente fala muito de treta gringa. Diversas vezes eu também esbarro na limitação de, ai, quero assistir um filme. Ai, eu procuro lá, a Netflix e a Amazon Prime são mestras nisso. Você vai procurar o filme, ai, não está disponível na sua região. Ou então, eu que viajei recentemente, fui lá para a Argentina, eu gosto de economizar na passagem. Que aí quer dizer que eu vou poder gastar mais no país onde eu estiver visitando. Todos esses problemas, relacionados ou não, Surf Shark dá conta de resolvê-los. Ai, gente, é por isso que eu amo a Surf Shark, estou falando aqui para você. Surf Shark é basicamente um serviço de VPN que te oferece uma conexão privada. É tipo assim, estou lá navegando na internet com look camuflado, ninguém me vê, passo ileso, liso e escorregando como o Kiabo. E isso te oferece mais segurança, que é importante hoje em dia. Então, sei lá, quero assistir um filme que só está disponível nos Estados Unidos, Reino Unido, Japão. Eu não vou viajar para esse país só para assistir um filme, né? Então, pelo Surf Shark, você consegue configurar sua localização para dizer para a internet que você está nesse país, mesmo estando no Brasil. Com o Surf Shark, você também pode colocar uma camada a mais de segurança na sua navegação. Sabe aqueles famosos golpes que geralmente acontecem porque tem um vazamento de dados? É como se o Surf Shark fosse o banho de sal grosso na internet, entendeu? Porque você aumenta a sua segurança encriptando seus dados e isso impede que eles sejam vazados caso você acesse, por exemplo, locais de Wi-Fi público. Além de te dar vários avisos de segurança durante a sua navegação caso alguma coisa suspeita apareça. Um grande ponto positivo do Surf Shark é que, diferente de outros serviços de VPN, você pode usar em todos os seus dispositivos. Celular, tablet, navegador. Melhor que isso, só os planos de Surf Shark que estão a partir de R$10,49 por mês. Estou em, tá? Ai, Breno, mas eu não quero me comprometer. Ô, fia, você pode experimentar o Surf Shark por 30 dias e se não gostar, plup, dinheirinho na sua conta novamente. Olha, eu só trago gente honesta para participar aqui do canal, viu? E para você conferir as facilidades de Surf Shark e também os preços. Tem um QR Code aqui na tela, como também o link está na descrição. E aproveita porque tem um preço maravilhoso e também o código de desconto Breno Moreru, que te dá direito a 3 meses grátis. Ô, que código lindo, cheiroso, maravilhoso. Melhor que isso, é só você navegando com segurança e com Surf Shark. Voltando ao Rock, o que eu acho muito bonito do Travis é que, durante a gravidez da Courtney, ele sempre esteve muito preocupado. Eu achei mais bonito ainda que eles resolveram postar lá no Instagram como que o caveirão inspeciona se o leite da Courtney está na qualidade suficiente para receber o filho. Até porque é um alimento sagrado que está ali, sendo produzido pelo próprio corpo do cristal sem glúten. Então o Travis se colocou por trás da esposa, segurou os dois peitão dela para ver se estava tudo certo ali. E não deu outra, o Rock nasceu no dia 1º de novembro de 2023, mais um escorpiano para a família, né? Tem Mama Cris, Sonho, Corey, agora o Rock, Breno Moreru, sem salve. E como eu falei da privacidade, essas fotos só foram divulgadas 2 meses depois. O motivo de não divulgar essas fotos não é só também por causa de privacidade só, não. Você sabe que eu tenho uma teoria de que esse bebê é um bebê lopzombo, tá? Ele é o sétimo filho do casal, um menino. E a Courtney não é inocente, o caveirão não é inocente. Sem se contar a idade da mãe, né? Que é uma gravidez de risco e que corrobora para o nascimento de um bebê lopzombo. Eu acho, inclusive, que eles depilaram a criança, sabe? Você vê que ele está com umas marquinhas. A foto está em preto e branco. E claro que para a chegada do Rock, teve que chegar também o Travis para a família. Dito isso, agora a gente tem uma família estendida, que é a cara das Kardashian, né? Uma família estendida que dentro tem outra família estendida. Por quê? Courtney já tinha 3 filhos, Travis já tinha 3 filhos, que é a Alabama, Luella Barker, que nasceu em 24 de dezembro de 2005. A Alabama é capricorniana. O Lendo, que é de 9 de outubro de 2003, Libriano. Esses dois são filhos do Travis Barker com a Shana Mowkler. Só que antes dele conhecer a Shana, ela já tinha uma filha. A Tiana de La Roya, que é de um relacionamento anterior. A Tiana nasceu em 29 de março de 99. Ariana. Porém, o Travis criou a menina, né? Então virou pai. Tanto que ela passa mais tempo com o Travis do que com a Shana. Eu acho que ela não tá errada, porque a Shana não é boa, gente, tá? Eu sinto uma vibe estranha vindo dela. Outra coisa que eu acho muito fofinha nessa família estendida é que o Travis já era vegano. A Kourtney é do Lifestyle Sem Glúten. Então, assim, é um casal na treba. É um casal alternativo. E os filhos seguem essa linha. Amo, amo que amo. Logo em seguida, a gente tem Kika, Dasha, do Oeste e seus filhos. North, Saint, Chicago e Salmo. North e Saint vieram do bucho de Kika. Chicago e Salmo vieram do bucho da barriga de aluguel. Todos são filhos de Kika com Kanye West. A North é Norty, que é o apelido dela, West. E ela nasceu em 15 de junho de 2013. Geminiana com ascendente em gêmeos. Eu acho que a North é o mini Kanye com a vaidade da Kika. É o blend perfeito de duas grandes personalidades e que não virou uma Nipple Baby sem sal. Pelo contrário, a North tem muito sal. Desde os dois anos, coitada, a menina tá sendo perseguida pelos paparazzi. Tem um vídeo aqui só sobre ela nos cards, tá bom? Vou deixar aqui pra você assistir. North é tão relevante que, inclusive, no Instagram tem um perfil que chama Norris Black Book. Que faz uma piada como se ele fosse a North opinando nas coisas da vida. E é muito engraçado. Infelizmente, é em inglês. O que eu acho que esse perfil consegue capturar muito bem é a sinceridade da North. Claro que ela não falaria as mesmas coisas. Mas, assim, não é só isso. North se mostra numa artista de multitalentos. É maquiadora, desenha muito bem, pintora, tiktoker. E não só isso. Mais recentemente, lançou mais uma música. Que é junto com Kanye West. Que, sinceramente, a música é muito boa. Don't try to mess me, miss, miss West. Bless me. Ai, eu amo essa música, gente. Infelizmente, é o comeback do Kanye. Mas, assim, tem a North. Vou estar aplaudindo. O, inclusive, assim. Quando saiu a notícia do nascimento na North, todo mundo ficou ensandecido. Que era a criança de Kika Dasha com Kanye do Oeste. E gerou-se uma grande comoção em torno de qual seria o nome. E dizem que quem ajudou na decisão do batismo de Norte foi justamente esses dois. Porque Kika e Kanye levaram essa ideia. E eles falaram, nossa, genial. Até porque Norte representa não só a direção na Rosa dos Ventos e nos mapas. Mas também o ponto mais alto da relação de Kika e Kanye. Kanye é podre, sim. Mas não podemos negar que foi um casalzão da amor. Outra coisa é que a Norte quebrou a tradição de nomes com K. Porque Kim e Kanye são K. Se viesse mais uma criança, seria K, K, K. E não é de risada. É de um grupo bem problemático. Claro que a chegada da Norte não poderia ser uma chegada morna qualquer coisa. Foi uma gravidez complicada. Muito vigiada, julgada, porque Kika sofreu bullying da mídia pelo aumento de peso. E ela só foi falar sobre isso anos depois quando ela assistiu o documentário do Free Britney. O que aconteceu foi que ela teve preeclâmpsia, que aumenta a pressão sanguínea e prejudica os órgãos. Geralmente o funcionamento do fígado e dos rins, que contribuiu para o inchaço da Kika durante a gravidez. E se isso não fosse suficiente para prejudicar essa gravidez, Kika também teve acretismo placentário. Que, simplificando, seria o descolamento e o desencaixe da placenta durante a gestação. O que faz com que seja uma gravidez de risco. Mais risco ainda. O mais interessante é que, quando a Norte foi concebida, tecnicamente Kika ainda estava casada com Chris Humphries. Porque ela deu a entrada no divórcio, mas o processo não tinha sido concluído na época. E aí a Norte teve o parto induzido e nasceu seis semanas antes do esperado. Justamente por ser uma gravidez de risco. E ela só apareceu no Keeping Up with the Kardashians dois anos depois. Pra mim, do clã, a Norte é a chefinha. É a patroa, avisa, não tem jeito. Por mais que ela seja só a terceira a ter nascido. E aí, assim, desde pequena, a Norte consegue comunicar muito bem a personalidade dela. Não só porque ela foi perseguida pelos paparazzis desde muito nova. Mas, assim, ela já servia looks icônicos. Cresceu sob os nossos olhos. Então, a gente viu todas as fases do mini cristal caótico do Oeste. E a gente sente que, assim, pegou ela no colo. E aí, quando você menos espera, essa menina que a gente viu nascer, crescer, tá lá jogando o Putty Davidson no Met Gala. Sem se contar das homenagens sutis que ela faz ao pai quando veste roupas dele, que ele desapegou, mas a Kika, que se diz não acumuladora, mas é acumuladora sim, porque ela tem um galpão de roupas, faz questão de comprar de volta as coisas que o Kanye se desfez para que os filhos tenham acesso ao acervo do pai. Sem se contar o Tik Tok da Norte, que é só um pequeno vislumbre da mente acelerada da caninha. E aí, gente, o meu Tik Tok preferido é o do milkshake, que é, ó, o salmei a Chicago desse tamaninho, fazendo uma água rala com chocolate. Ai, Miss Miss West. Logo em seguida, veio o Santo do Oeste, que a Kika, por mais que tenha tido uma gravidez de risco, foi lá e engravidou de novo, né? Tanto que em 5 de dezembro de 2015, nasceu o Santo, também sob o signo de Sagitário. Lembra que eu falei que o aniversário dele é muito próximo do chuva? Pois bem. O nome dele foi revelado no Instagram dois dias depois de seu nascimento. E a escolha do nome Santo foi que foi uma gravidez difícil, né? E a Kika tinha que arranjar, assim, o nome com um significado celestial. Tanto que depois da gravidez dele, foi tão de risco que a Kika foi aconselhada a não engravidar mais. E, assim, Santo, que para esse menino saudável, foi uma verdadeira bênção. Não só isso, a gente sabe que o Kanye tava se enveredando para o lado do pastoreiro. E, diferente da gravidez da Norte, foi uma fertilização in vitro, pra ver se reduziu um pouco os riscos. Não reduziu. Só que o Santo não tem muito a ver com o nome dele, porque tudo que ele não é santo, tá? Tem um espírito rebelde, desbocado com os paparazzi, principalmente. Também adora futebol, né? E a gente lembra da viagem que a Kika fez com ele, que, na verdade, não foi pra alegrar o filho, e sim só um pretexto pra conseguir o WhatsApp do Neymar e fazer com que ele participasse da campanha da Skilmos, que é a Demilus da Kika Darcha. E a última criança a nascer do clã Kimyei foi Shai Shai Chicago West. Ela nasceu em 15 de janeiro de 2018. Nosso cristal capricorniano e chiqueu. A Shai Shai foi a primeira das duas gravidezes de barriga de aluguel de Kika, porque dessa vez ela aprendeu a lição. E gerou bastante mídia na época, porque o questionamento que foi levantado é se ela seria adotada. Quem é a mãe? Kanye foi quem depositou a semente na barriga de aluguel? Nossa, só dava isso na mídia na época. E também houve uma grande comoção sobre qual seria o nome que seria dado pra Shai Shai. Porque a gente sabe que depois de Norte e Santo, o que que vem por aí? E escolheram Chicago pra homenagear a cidade natal de Kanye do Oeste. E ela apareceu a primeira vez no vídeo de Two Our Dota, que é o vídeo que foi feito pra documentar a gravidez e o nascimento do nosso cristal da tempestade, Stormi. E eu já reagei a esse vídeo. É tão bonito. O que eu mais gosto é que a Shai Shai também é o primeiro degrau da escadinha. Shai Shai, Stormi Baby e True. Os dois primeiros filhos da Kika são a cara do cano. Shai Shai e Salmo são a cara da Kika. A Kika depois confessou que odiou o processo da gravidez. Por quê? Foi uma gravidez de risco, né? E por causa do acretismo placentário, a placenta não sai durante o parto. Depois do parto, o médico teve que enfiar a mão e tirar na mão os restos de placenta. Por causa dessa limpeza, a Kika falou assim, é isso. Próxima gravidez, barriga de aluguel, Kanye. E você não ouse soltar um pio em relação a isso. O processo via surrogate, que é barriga de aluguel em inglês, Aconteceu com a semente de Kanye fertilizada no buchinho de quem ia receber a Shai Shai. Só que essa criança foi 100% DNA de Kika e Kanye. No início, o processo da gravidez de barriga de aluguel foi complicado por causa do controle de Kika Dasha. Mas depois ela foi maneirando e agora ela recomenda pra todo mundo. Anotado, viu, Kika? Baratinho o processo. E Shai Shai foi uma menina porque no processo de fertilização, Eles escolheram um embrião mais saudável. E também o mais lindo. Por isso que veio a Shai Shai. A barriga de aluguel de Kika teve a sua identidade revelada depois do nascimento. O nome dela é Lorena Haines, que era uma dona de casa e que seguiu uma lista enorme de recomendações Pra uma gravidez saudável, bem certinha, do jeito que a Kika controlava. Pra ajudar nesse processo, teve também uma terapeuta. Mas disse que no final já não precisou mais, que a Kika, sabe, passou a nóia. Eu acho que na verdade, o DNA usado pra Shai Shai foi 100% da Kika. Não tem como, gente. A nossa mini-it-girl é a cara da Kika. E é a prima mais linda, tá? Sem querer gerar competição aqui, mas é que não dá. O último filho de Kika até o momento foi o Salmo do Oeste, que nasceu em 10 de maio de 2019. Taurino. A Kika tava um pouco preocupada. Porque, assim, é o caçula, né? De quatro filhos. E foi a segunda barriga de aluguel. O nome veio mais por causa da carreira de pastor do Kanye, né? Que já tava completamente inserida ali. Sorte da Chicago. Que, assim, nossa. Facilmente ela chamaria de pomba, hóstias. Bem que o Kanye é mais pro evangélico, né? Pastorinha. Obreira. Beata. A Beata também é do católico. Eu acho triste, porque o povo adorava falar que o Salmo era um bebê feio. Só porque ele era carequinha e olhudo. E o mais interessante é que o aviso do trabalho de parto dele aconteceu durante um programa da Ellen, em que a mamacris tava dando entrevista e a Courtney parou tudo e falou assim, meu Deus, o Salmo vai nascer. Dizem que com o passar do tempo, quanto mais filhos você tem, mais fácil vai ficando a criação. Mas a Kika estava com medo. Porque ela pensou assim, meu Deus, quatro filhos? Será que não é demais pra dar conta, não? Mas, gente, a sorte da Kika é que o Salmo foi a criança mais calma de todas que ela teve. Mais calma que a Chachai? Eu duvido. E aí, ele também foi muito mais amado, porque conta com a companhia dos irmãos. E a Kika percebeu que ela tava surtando à toa, no final das contas. Outra coisa interessante é que o Salmo viajou pra Armênia pra ser batizado. Aí a Kika aproveitou e falou assim, ah, já que tá todo mundo aqui, vou batizar todos os filhos, né? A Kika também diz que ele é a reencarnação do Robert Kardashian, o pai dela. A história é a seguinte, o Salmo tava no chá de bebê com uma babá, ninguém sabia que era a babá das Kardashian. Aí uma mulher aleatória apareceu e falou assim pra babá, ah, esse é seu filho? Aí a babá disse, não, 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 ah! Eu estou apenas cuidando dele. Aí a mulher falou assim, ah, é que eu preciso te falar o seguinte, diga à mãe dessa criança que ele é um membro da família dela reencarnado. Aí a Kika falou assim, como que ninguém sabia que era o meu bebê, que ele tava com a babá. E a mulher chega justamente para o meu bebê e diz que ele é um membro reencarnado da família. E aí diz a Kika que a família dela, toda vez que olha pro Salmo, pensa que é o Robert. E todo mundo fica muito emocionado e também deixa mais próximo, né? Eu acho que as Kardashian sofrem muito pela morte do pai. E aí diz a Kika que ele é canhoto, mais um sinal de que ele é a reencarnação do Robert. É como diz o ditado, né? Tudo é sinal se você for doido o suficiente. E aí a Kika falou que não acreditava em reencarnação, mas depois disso, agora ela acredita. O que mais me assusta, gente, já é o tamanho do Salmo, tá? Eu lembro de estar fazendo o vídeo contando sobre o nascimento dessa criança e ele já tá escavado. Logo em seguida, depois da Kika, temos Chloe. Chloe teve dois filhos, os dois com o Christian Thompson. E o nosso cristal canceriano lapidado em forma de lágrima, sempre sonhou em ter uma família. Pena que ela escolheu o homem mais podre do mundo, que não só deu um filho pra ela. Deu gaia, deu vergonha pública, deu traumas. Em 12 de abril de 2018, nascia True Thompson. Detalhe, a menina já tem quase 1,80m antes mesmo de fazer 6 anos de idade. Ela é só um ano mais velha que o Salmo. Parece que ela é três vezes mais alta. Essa é uma gravidez que eu acompanhei de perto e você provavelmente também. Porque momentos antes da gravidez, o Tristan estava traindo a Chloe pela primeira vez. E eles anunciaram essa gravidez em 20 de dezembro de 2017. True foi a segunda criança de Tristan, que a gente sabe até o momento, né? E a primeira de Chloe. O nome True surgiu do nome do meio do Tristan, que é também o mesmo nome do avô paterno de Chloe. Eu diria que True, se a gente for traduzir pro português, significa verdade. E é a coisa mais verdadeira que o Tristan entregou na vida da Chloe, né? O mais triste é a Chloe anunciando essa gravidez. Meu maior sonho se realizou. Deus tinha esse plano pra mim. Nem acredito que nosso amor criou essa vida. E muito obrigada por me amar e me tratar como uma rainha. Pena que a coroa não foi de ouro, né, Chloe? E sim de chifre de Chernobyl, direto do chorume do esgoto do Tristan. Logo em seguida, temos o Tatum, que nasceu em 28 de julho de 2022. Diferente da primeira gravidez, ele foi por barriga de aluguel. A gestação dele tava ocorrendo em segredo e foi na mesma época que o Tristan tava se reformando moralmente. Não passou muito tempo, vazou uma traição do Tristan. Não só uma traição. A mulher com quem ele traiu estava grávida. E o bebê nasceu poucos meses depois de que Chloe e Tristan já tinham dado entrada no buchinho da barriga de aluguel. Eu já cobri muito essa história aqui no canal. Inclusive, vou deixar uma playlist pra você assistir. Nossa, eu tô recomendando tanto vídeo aqui que eu nem sei se vai caber nos cards. Mas, você pode procurar também, tudo bom. A própria Chloe falou que foi muito difícil se conectar com essa criança. Porque não só ele foi gerado em meio aos traumas. Mas também teve a coisa da barriga de aluguel. Que segundo a Chloe, ela disse o seguinte. A coisa da barriga de aluguel, minha irmã Kim sabe muito bem disso. É difícil pra mim. É uma loucura se você for parar pra pensar. Eu me sinto menos conectada com a criança. As pessoas dizem que leva um tempo pra se sentir conectado. Mas Kim disse que o dela foi fácil. Pra mim, não foi. Ai gente, cortava o coração ouvir a Chloe falar disso. Tanto que, segundo o TMZ, quando o Tatum tinha nascido, a Chloe tinha registrado ele sem o nome do Tristan. Justamente por conta das polêmicas, pra dizer o mínimo que o Tristan se envolveu. Eu não sei se é uma tendência, mas agora todo bebê que nasce e é menino, as cartas ficam assim. Nossa, parece muito meu pai. O negócio do Tatum é que ele parece muito fisicamente com o avô, né? Tanto que, quando ele se fantasiou, ele foi fantasiado, né? De poderoso chefão no Halloween, o povo falou assim. Meu Deus, coincidentemente ele se vestiu de Robert Kardashian nos anos 70. Com direito até o bigode. É o clone do Robert. Ai a Chloe falou assim. Ai, o Tatum é o homenzinho mais doce e afetuoso. Ele realmente me lembra meu pai e meu irmão. Ele é lindo. Aí fica aquela coisa, né? Ai, se é menino, reencarnação do Robert. Eu acho que ele já tem cara de senhorzinho. Uma vibe mais Benjamin Button. Mas o importante é que a Chloe já se conectou com a criança. E que ela consegue criar ele da melhor forma possível. Já que a gente falou de Robert, vamos falar do Rob. Que é o filho apagado, né? Da família. Caso você não saiba, as Kardashians têm um irmão. E não sou eu. O Rob é o caçula da prole de Mamacris com Robert Kardashian. O pai, o advogado. E aí ele se envolveu com a Blac Chyna, rapper, empresária, socialite. Que também é, se segure-se. Mãe de um filho que ela teve com o ex-namorado da Kylie, o Tyga. E a Kylie foi quem furou o olho da Blac Chyna. Logo em seguida, a Blac Chyna entra pra família e engravida do irmão da Kylie. Pode parecer muito complicado, mas eu tenho o melhor vídeo do YouTube explicando todos os casos. E parece que assim, as irmãs compartilham bocas que beijam. Vai lá assistir o vídeo, tá muito bom. Depois disso. E aí nasceu a Dream, Renee Kardashian. Em 10 de novembro de 2016, escorpianinha. E assim, foram cinco meses de namoro, um mês de noivado. E já anunciaram que a Blac Chyna tava com o pãozinho no forno na premiere do reality deles. Rob e Chyna. A Blac Chyna já tinha um filho com o Tyga. E a Dream é a única criança que carrega o sobrenome Kardashian de fato. Porque lá nos Estados Unidos, a lei é que só o filho homem pode passar o sobrenome da família pra frente. É estranho, né? Porque a Dream é a filha mais pobrinha, eu acho, ali do clã. Tanto que a Khloe praticamente pegou ela pra criar. Traduzindo o nome da Dream, significa sonho. E a inspiração do nome veio porque era literalmente um sonho dos pais que se tornou realidade. Ai, que lindo. Ela também tem nome composto do jeito que a mamacris gosta. E o Renee vem da Blac Chyna. Que na verdade o nome dela é Angela Renee White. O mais triste é que o Rob e a Blac Chyna se separaram logo depois do nascimento da Dream. E diferente dos filhos da Kourtney, a Dream é muito comportada, muito educada. Sempre vista com os primos, limpa, cheirosa, com cabelo penteado. E é muito fofo, né? Ver assim, o tanto que o Rob é carinhoso com ela. A Blac Chyna não mostra muito da filha. Eu acho a Blac Chyna bem estranha, viu? Logo em seguida, a gente parte pros filhos que a mamacris teve com Bruce. Agora a Caitlyn Jenner. Falando da Kendall, ela é sem filhos e sem sal. Eu não tenho filhos! Oh meu Deus! Eu tenho um filho! Na verdade, a sem sal tem um filho, gente. O filho é o bebê cavalo que, segundo ela, nasceu de barriga de aluguel. A chacada dela. Depois da sem sal, temos ela, né? A nossa querida, a nossa pobre menina rica. O cristal beiçudo que, you guys, foi a gravidez mais secreta que eu já vi. Eu amo essa foto. Amo o contexto. And on 37 weeks pregnant. Os rumores começaram a circular em setembro de 2017. Porque a Kylie viu o Travis. Foi uma paixão louca. A menina já engravidou. Nova. Praticamente com gravidez na adolescência. Só que a Kylie, depois disso, ficou na miúda. A menina sumiu. A menina passava mais tempo durante o dia online do que qualquer outra coisa. Era a época da King Kylie, né, gente? Ai, meu abava. Ela permaneceu em silêncio até 4 de fevereiro de 2018. Quando saiu o vídeo To Our Tutor. Gente, eu lembro exatamente. Eu estava no shopping no interior da Polônia. Que eu tive essa época imigrante. E eu estava ensandecido. Porque tinha saído um ensaio da Kylie na Calvin Klein. Que photoshoparam a barriga de grávida dela. Pra ela ficar com a barriga seca. Ó, o vídeo de anúncio não foi qualquer vídeo não, tá? Teve um diretor. Que foi o mesmo diretor do documentário do Travis Scott. E assim, é um vídeo cheio de referências de borboleta. Que não é só o animal preferido da Kylie e do Travis. Como também é o desenho da tatuagem que eles têm de casal. Da época que eles eram um casal. Ai, a Storm nasceu, né? Aquariana. No dia 1º de fevereiro de 2018. Ai, é o bebê que eu mais tenho apego ali, tá? Lá da família. Confesso. Tem uma relação de puxa-saquismo com a Kylie, né? Tanto que, assim. Não sei se você sabe. Mas 1º de fevereiro ficou conhecido mundialmente. Como o Dia Internacional do Cristal da Tempestade. Streaming! O nome da Storm foi revelado no dia 6 de fevereiro. Lá no Instagram. E se tornou a foto mais curtida do Instagram. Até o momento, né? Que tinha saído. E, gente, se você for reparar, a boquinha dela é a mesma coisa até hoje. Inclusive, eu acho que ela é o mini Travis. Nossa, eu acho ela muito parecida com o Travis. Sabe o que a Storm também é tão importante pra história desse canal? Foi o primeiro vídeo que viralizou. E que eu senti. Falei, nossa, é isso. Preciso ser youtuber. Eu lá no interior da Polônia. Um vídeo sem luz. Eu com cabelo descolorido. Triste, né? Porque eu tava lá na Polônia. Agora, olha onde eu cheguei. Olha, um vídeo iluminado. Eu bonito. Com a pele, olha. Preenchimento on point. Então, assim, né? Temos um mini cristal, milionária, patroa da Kylie. E do Travis também. Tá topar um. Linda, inteligente, bem vestida. Educada. Muito educada. Eu acho que a Kylie não precisava ter outro filho. Mas, ela teve uma recaída com o Travis. E bastou, assim, duas horas. Já tinha outro bebê no forninho da Kylie. Eu acho que ela é muito puxa-saco da Storm. E ela falou assim. Ai, não sei se eu quero criar uma filha mimada, né? Uma pobre menina rica. Vou ter que ter outro menino. E aí nasceu o Weir. Ele não tem o mesmo sal com a Storm, gente. Não adianta, tá? E ele nasceu no dia 2 de fevereiro. Logo depois da Storm. Lá em 2022. É também aquariano. Aquariano e a Kylie nem pra colaborar, né? De fazer um menino com outra data de nascimento. Fosse um mês de espaçamento. Que aí a gente perde a oportunidade de ter mais uma análise de festa aqui no canal. Nossa, Kylie. Olha, Horizon Shine, viu? Que parece que às vezes você não colabora, tá? Me ajuda a te ajudar. Inclusive, não só ela teve dois meninos colados um no outro. Como também a cachorra até o momento desse vídeo. Não postou foto, story, nada da festa das crianças. E foi uma festa conjunta. Foi um Storm World Air World. Tudo na mesma... Ai. Ó, Kylie. Te manca, viu? Vamos recapitular as crianças aqui, ó. Mason. Dezembro de 2009. Ele nasceu. Penelope. Julho de 2012. Norte. Junho de 2013. Chuva. Dezembro de 2014. Santo. Dezembro de 2015. Dream. Novembro de 2016. Chai-chai. Janeiro de 2018. Stormy, baby. Fevereiro de 2018. True. Abril de 2018. Salmo. Maio de 2019. Air. Fevereiro de 2022. Tatum. Maio de 2022. Rocky. Novembro de 2023. Caso você não tenha percebido, eu faço conexões o tempo todo. Kylie e Khloe sempre gostam de ter filho uma pertinha da outra. A Kylie tem primeiro pra Khloe ter depois. Kylie teve uma menina. Khloe teve uma menina. Kylie teve um menino. Khloe teve um menino. E aí, formou outra escadinha, né? Porque a gente tem Dream, Chai-chai e Stormy. Uma seguida da outra. Depois tem o Air, Tatum e agora o Rocky. Porque o Salmo ficou meio ali deslocado, né? Que ele ficou entre uma escadinha e outra. E os filhos da Kourtney, é isso aí. Ah não, esse também não é escadinha, né? O Maison foi o primeiro. E aí, depois, só de um tempo é que nasceu a Penélope. Mas aí, ela agarrou com a Norte. O Chulo agarrou com o Santo. Então, assim, os cristais. Os mini cristais incompreendidos. Solitários, eu diria. São Maison e Salmo. Isso meio que eu acho que o Salmo vai puxar o bondinho do Air, Tatum e Rocky. Nossa, é quase assim. Se a gente for colocar que o elemento do Salmo é a água. Porque, né? Deus abriu as águas lá. O Air é o ar. O Tatum é o fogo, né? Porque ele é leonino. E o Rocky é a pedra. Temos aí as crianças Avatar. Detalhe que, no primeiro vídeo que eu tinha feito sobre isso, eu falei assim, Ai, será que alguém vai ter filho? Só se a Clou tiver um filho de barriga de aluguel. Não deu outra. Gente, o meu conhecimento me torna capaz de prever o futuro. Parabéns pra mim. Parabéns para os mini cristais. E eu quero saber de você, seja sincero. Você acha que as Gardas vão ter mais filhos? Eu acho que Courtney encerrou a fábrica. Kika, com certeza. Chloe, acho que sim também. Kylie, eu acho que o sonho da Kylie é ter uns 10 meninos. Mas, por favor, Deus, que não seja com o Timothee xalalal. Ah, sem sal, pouco me importa. O Rob, ó, vai ficar de tiozão solteiro na família. Gente, você sabe que eu vou falar dos mini cristais, né? Queria até fazer um vídeo avaliando, assim, eles. Mas também prevendo qual seria o futuro dos mini cristais. Que carreira que eles vão seguir. Deixe aí, tá? Suas sugestões de vídeo. O seu mini cristal favorito. Muito obrigado pela sua companhia. Muito obrigado aos cristais membros. E te espero no próximo vídeo, neném. E vai lá conferir o site da Surfshark também. Tuto tal. Fương M pourquoi estávenção de vídeo. Tuto tal. Tuto tal. Tuto tal. Tuto tal. Certo tal.